Bom dia, crianças! Tudo bem, meus amores? Olha, hoje na nossa aulinha de matemática nós vamos continuar estudando sobre adição. Adição que é uma operação matemática usada para juntar ou acrescentar quantidades. Então, vamos continuar, crianças, aqui com alguns exemplos, tá bom? Olha só, aqui eu tenho uma barrinha, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez unidades representam uma dezena. Então, a tia já colocou aqui o número dez, mais o sinal de mais, e aqui eu tenho uma unidade. Então, nós vamos juntar para a gente saber qual o resultado, certo? Então, dez mais um é igual a onze. Vamos usar aqui com esse outro exemplo. Vamos contar aqui quantas unidades tem nessa barrinha? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós temos uma dezena. Então, está aqui o número dez, mais, vamos ver quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha só. Então, como foi que ficou? Dez mais cinco é igual a quinze. Essa é uma das maneiras também, crianças, de somar, de juntar para saber o resultado, certo? Você pode estar usando tampinha, risquinho, pedrinhas, pedrinhas. Se você tiver material dourado, também é muito bom, vai te ajudar, te auxiliar a chegar nos resultados das continhas. Então, vamos agora para mais algumas continhas. Criança, nós temos aqui algumas continhas, tá bom? E nós vamos usar risquinhos para chegar ao resultado. Olha só. O que como é isso aqui? Isso. Dez mais quatro. Então, eu vou pegar dez risquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez, dez e cinco. Mas eu preciso de mais quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Então, dez mais quatro. Então, dez mais quatro é igual a quatorze. Aqui nós temos doze mais três. Então, vamos lá. Doze risquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze mais três. Então, vou fazer mais três risquinhos. Um, dois, três. Vamos lá? Juntar e descobrir o resultado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Doze mais três é igual a quinze. Treze mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu preciso de mais um. Vou botar mais um risquinho aqui. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Mais um, quatorze. Então, eu fiquei com quatorze. Treze mais um, quatorze. Onze mais dois. Vou fazer onze risquinhos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E mais dois risquinhos. Um, dois. Vamos contar, crianças? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, onze mais dois é igual a treze. Quatorze mais dois. Crianças, eu vou fazer quatorze risquinhos primeiro, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Mais dois. Então, eu faço mais dois risquinhos. Vamos juntar e descobrir o resultado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis. Então, é isso, crianças. A nossa aulinha de matemática. Nós continuamos estudando sobre adição, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Beijos e até a próxima aula. Muito bem, crianças. Agora é hora de colocar em prática o que vocês aprenderam, certo? Então, as atividades se iniciam na página 121 e vai até a página 132. Na página 123, questão de número 1, observe os cubinhos e as barras para determinar o resultado da adição e complete com o que falta. Questão de número 2, José vendeu em sua padaria 14 bolos pela manhã e 12 bolos à tarde. Quantos bolos foram vendidos ao todo nesse dia? Você vai pegar 14 mais 12 e você vai saber quanto que José vendeu de bolos ao todo nesse dia. Questão de número 3. Com base nas informações a seguir, elabore uma pergunta cuja resposta seja dada por meio de uma adição. Depois, dê essa pergunta para um colega responder. Estamos todos em casa, não é isso, crianças? Então, você pode estar fazendo com o seu orientador. Paulo foi à feira comprar frutas. Ele comprou 15 laranjas e 12 bananas. Na página 127, tem mais atividades. Ligue os objetos de uma coluna aos objetos que possuem formato parecido na outra coluna. Na página 128, pinte as partes do boneco conforme as cores das figuras na legenda. Qual das figuras da legenda não faz parte do boneco? Você vai marcar com o X. Na questão número 3, você vai pintar. Letra A. Apenas uma dezena de sapos. Letra B. Apenas uma dúzia de tartarugas. Questão de número 4. Conte as estrelas a seguir. Letra A. A quantidade de estrelas que você obteve representa uma dezena ou uma dúzia? Letra B. O número que representa a quantidade escrita no item anterior é pá ou ímpar? Questão de número 5. Observe a imagem. Quantos pés estão representados nesta imagem? Letra B. Quantos dedos aparecem na imagem? E, crianças, seguem as atividades até a página 132, tá bom? Façam com carinho. Estudem para a provinha de matemática também, tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia. Divertido. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? José Neto. José Neto. José Neto. José Neto. Gabriel. Gabriel. Eu gosto de você. Bom dia, como vai? Felipe. É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Lara, Thaisa. Bom dia, divertido. Lucas, Pietro. Preste atenção quando eu te chamar. Maria, Laura. Bom dia, como vai? A chamadinha vai começar. Maria, Júlia. Ricardo. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Aila e Ana. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Pietra. Um bom dia. Divertido. Rebeca. Cada dia vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Caleb, Abimael. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Sejam bem-vindos. Príncipes. Princesas. Maria, Fernanda. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia. Divertido. Divertido. É tão bom te ver. É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Um bom dia. Um bom dia. Vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver. Como você está? Eu gosto de você. Anabel. A chamadinha vai começar. Preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? Tchau. Tchau.